Promoção dos direitos dos afrodescendentes, reparações históricas, autonomia e liberdade da população negra. Essa foi a mensagem que a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, levou para a abertura do Fórum Permanente Afrodescendente da ONU nos Estados Unidos. No discurso, a ministra denunciou o caso de racismo no esporte enfrentado pelo jogador Vinícius Júnior, do Real Madrid, e cobrou ações concretas da comunidade internacional para que este tipo de atitude seja combatida em todo o mundo. Aniele Franco também manifestou a intenção do Brasil de sediar a próxima edição do Fórum. O Brasil, o maior país negro após a África, se disponibiliza para receber este grande e importante Fórum no futuro. Nosso país ainda tem um caminho árduo para promover os direitos que a nossa população merece. Nós queremos ser uma potência mundial na luta para a reparação e promoção de direitos para descendentes africanos em todo o mundo. Juntos, juntos e juntos, nós superaremos raças e promoveremos a verdadeira libertação para os nossos povos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva gravou uma mensagem para os participantes e elogiou a realização do Fórum. Saúdo todas as pessoas que participam deste extraordinário espaço de combate ao racismo, à xenofobia, à intolerância e ao discurso de ódio. Não resta dúvida de que podemos e devemos fazer mais para interromper este circuito desumanizador de violência. Mais do que nunca, este Fórum é fundamental para avançar na Declaração das Nações Unidas sobre o Direito dos Afrodescendentes. Música Música Música